Estratégia Nacional de Defesa Essa, por sua vez, traça os objetivos que nós precisamos alcançar, que a sociedade brasileira precisa alcançar em questões de defesa e a Estratégia Nacional de Defesa traz justamente as ações estratégicas e as estratégias necessárias para que alcancemos aqueles objetivos. O importante destacar é que ela é reflexo de um envolvimento de todos os setores da administração e também da sociedade como um todo. Estratégia Nacional de Defesa